Olá amigo, um dia eu vi uma charge de Snoop e seu amigo Charlie Brown. Era um desenho e havia um diálogo entre esses dois. O Snoop e aquele cachorrinho. Eles estavam sentados em frente a uma lagoa, contemplando a paz daquele ambiente. E Charlie Brown disse para Snoop, Snoop, um dia todos nós iremos morrer. Snoop respondeu, é, mas em todos os outros não. Portanto hoje é o dia para não pensar na morte, mas na vida, na vida e o que eu tenho feito com ela. Para a morte já há solução, em Cristo Jesus. Mas e a vida? Como tenho vivido? Pense nisso. Um abraço do Pastor Geisler.